Levanta a galera azulada Prepara o mundo pra festa Que o show na floresta já vai começar O som dos tambores vibrando A todo instante faz parte de nós Recoa o canto bonito Do boi caprichoso em uma só voz Boi caprichoso Meu grande amor por você Viver em uma eterna paixão Boi, boi, boi caprichoso Meu touro negro Tu és o orgulho da tua nação Boi caprichoso Meu grande amor por você Viver em uma eterna paixão Boi, boi, boi caprichoso Boi caprichoso Meu touro negro Tu és o orgulho da tua nação Raça de alma valente Que faz a nação azulada vibrar Teu peito de guerra é mais forte Um só coração, uma voz a cantar O som dos tambores vibrando A todo instante faz parte de nós Recoa o canto bonito Do boi caprichoso em uma só voz Boi caprichoso Meu grande amor por você Viver em uma eterna paixão Boi, boi, boi caprichoso Meu touro negro Tu és o orgulho da tua nação Boi caprichoso Meu grande amor por você Viver em uma eterna paixão Boi, boi, boi caprichoso Meu touro negro Tu és o orgulho da tua nação Meu touro negro Tu és o orgulho da tua nação